Kaki MC é bravo, hein? Cê zoava, mas agora viu que o jogo mudou Acumulando esses regs na instante Não sou o mesmo de antes Você sabe que meu coração mudou Agora eu bato no peito Levando o nome da quebrada que eu represento Até com o lobo plug city você volta igual queijo E a mina que eu tô do lado você tem um desejo Só que cê nunca vai pegar porque cê é feio Se você moscavo leva seu buff Se você chapa também leva corrente Faço de freestyle tudo de repente Sua mina viu o brilho na corrente Eu tô chapado um ano de segunda a sexta Eu tô fazendo a wave ligando pra nada Tem sete bloods pra brisar na sexta-feira LPN é minha gangue, não liga para nada Tô com duas beats da França Tuas liga na DRM implorando pra ter um filho meu Rumorei na contação Falei de pussy na internet e ele logo se doeu Tô com duas beats da França Tuas liga na DRM implorando pra ter um filho meu Rumorei na contação Falei de pussy na internet e ele logo se doeu